RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? O que temos aqui é uma simulação criada por Peter Kulingrid em resposta a um dos nossos desafios de ciência da computação. E serve para mostrar como as partículas podem interagir gravitacionalmente. O objetivo é dar uma noção de como as galáxias são formadas, porque elas têm essas estruturas, como o sistema solar é formado e como é a sua estrutura. E como a gravidade, por si só, pode definir essa estrutura. E o que é muito interessante nessa simulação é que mostra a colisão de partículas se elas atingem uma massa crítica. E você pode ver que elas são laranjas. Talvez, para indicar que agora são estrelas, você pode dar diferentes níveis de zoom para ver como as diferentes partículas e as diferentes massas interagem. Você também consegue girar para ver com um pouco mais de clareza, como se você estivesse vendo de cima como elas interagem. E essa é uma simulação tridimensional. E o que me deixa bastante empolgado é que ela é altamente dependente das condições iniciais. E na versão anterior da simulação do Peter, ele não adotou um momento angular ao sistema. E, por isso, você não tem muita coisa além de satélites planetários e a formação de estruturas em disco. Embora aqui pareça ser um plano dominante neste cenário. E o que é legal aqui é que nós temos um sistema binário. Às vezes, ao reiniciá-lo, você pode não ter um sistema binário. Isso depende das condições iniciais. Você pode ter algo que se pareça com a Via Láctea. E, às vezes, você pode ter algo bem diferente da Via Láctea. E isso nos dá pista do porquê nós vemos tanta diversidade, especialmente quando olhamos para as galáxias. Ou seja, as estruturas das galáxias são totalmente dependentes de condições iniciais. Nós até podemos dizer que o nosso sistema solar, ele tinha algum tipo de momento angular inicial. Porque, na teoria atual, foi isso que canalizou as supernovas nas extremidades. Ou seja, enviando uma poeira que permitiu a poeira que formaria o nosso sistema solar chegar a uma massa crítica e começar a se condensar no Sol e nos planetas. Bem, na minha opinião, esse cenário não parece muito fora da realidade. É muito legal de ver e, realmente, dá o sentido da coisa. Você vê uma estrela binária orbitando ao redor uma da outra ou ao redor do centro da massa que parece ser em torno da outra. E essa estrela aqui tem seu próprio planeta que está girando em torno dela. Você pode ver melhor. Desta perspectiva, eu posso até dar um zoom aqui para ver um pouco melhor. Essa aqui tem um satélite. Parece até que estão dançando. Então, esse aplicativo, essa simulação é realmente muito fascinante. Eu acho que eu poderia passar o dia todo aqui olhando e brincando com ela. E eu sugiro que você também dê uma olhada e modifique as condições iniciais e veja quais sistemas solares ou galáxias que vão aparecer para você. E, quando você avançar mais, você pode até mexer nos códigos para mudar as condições iniciais. Ou seja, as velocidades iniciais das coisas, o número de partículas, a distribuição de massa com que você começa e ver como isso pode modificar a estrutura do universo que você criou. Eu vou deixar o link desta simulação aqui na descrição para se você quiser brincar um pouquinho. Então, eu espero que você se divirta e crie bastante modelos de universo. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.